A chegada do i30 faz parte de um jogo bastante ambicioso por parte do importador da Hyundai no Brasil, Carlos Alberto de Oliveira Andrade. O hatch médio que vem da Coreia do Sul foi apresentado por ele como um modelo que desbancaria as vendas do liderastra no segmento. A principal carta que o asiático tem na manga fica por conta da lista de equipamentos de série. Nessa disputa pelo primeiro lugar, a matemática do i30 é simples. Passar a cerca de 2.450 unidades que o Astra vende, em média, por mês. Até agora, o i30, que tem menos de seis meses de mercado brasileiro, tem mostrado um resultado de 1.250 modelos mensais. Se o i30 traz na aparência e no custo-benefício seus principais trunfos, o descarte fica por conta do motor que só bebe gasolina. O i30 está longe de poder ser comparado aos modelos europeus, como é citado em seu comercial. Mas tem bons motivos para embaralhar a performance do Astra, que não sofre grandes modificações há mais de cinco anos. Na configuração topo de linha com câmbio automático, o Astra traz direção hidráulica, trio elétrico, ar digital, rodas de 16 polegadas, faróis de neblina, airbag duplo e piloto automático. Leva 370 litros no bagageiro. Também com transmissão automática de quatro velocidades, o coreano oferece os mesmos itens, mas também dispõe de direção elétrica, ar-condicionado eletrônico, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, sensores de chuva e de farol e rodas de 17 polegadas. No porta-malas, há espaço para 340 litros. No desempenho, os dois modelos se equivalem em números. O i30 é um pouco mais potente que o Astra, que por sua vez, dispõe do máximo de força em giros mais baixos. Pisando um pouco mais forte no acelerador, no entanto, o ruído do motor se torna um pouco áspero nos dois carros. Deixando a novidade e os números um pouco de lado, nós vamos perguntar a um dono de i30, antigo fã de Astra, o que ele achou do modelo da GM depois de dar umas voltinhas com ele. O Astra tem um apelo mais urbano, tem uma suspensão mais macia e por não ser tão potente quanto o i30, que tem um motor de 16 válvulas e tem um pouco de 145 cavalos, enquanto o outro tem menos. Porém, o i30 passa para os passageiros nas imperfeições do asfalto, por ter uma suspensão mais rígida, uma roda com aro maior e perfil mais baixo do pneu. E você trocaria o seu carro? Não, não trocaria porque o i30 tem um projeto mais moderno, além de trazer uns mimos a mais que o Astra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho